Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez, pela primeira vez no YouTube, eu vou mostrar pra vocês o cartucho do Ultimate Mortal Kombat Trilogia, o cartucho de 80 megabits, o cartucho mais poderoso do Mega Drive aberto. E aí, como é que será que é o chip de sair? Então, bora lá, sem mais delongas, vamos conferir. Eu já deixei aqui rolando duas Mortal Kombat 3, né, e o cartucho já deixei ele aberto, tá? Eu vou fazer a apresentação pra vocês aqui, só pra vocês ficarem cientes aí da situação. Deixa eu só colocar o bizu aqui na câmera aqui. Colocou, virou pra baixo, deixa eu abaixar o pezinho aqui. E é isso, galera. É o cartucho mais poderoso do Mega Drive, já abri ele. E diferente do que muitas, mas muitas pessoas falaram, sem ter noção, sem saber mais ou menos o que tá acontecendo, né, deixa eu explicar. Esse aqui é o cartucho, tá? Ele já tá aberto aqui, tá? Tá na minha mão. Vou até tirar ele aqui, ó, pá, tá aberto, só pra vocês verem. O chip tá aqui. Então, bora lá, Jeremias, calma no chão, tá? Enfim, tá aqui. E esse aqui é o cartucho Everdrive X7, tá? Esse aqui é o modelo V2. Esse cartucho, ele roda toda a existência do Mega Drive, aceita cartão de 500 GB, né, o cartão mais poderoso que eu testei nele foi de 400 GB, né? Mas, enfim, preciso de um programinha pra fazer isso, tá? Esse X7, somente esse X7, ele consegue rodar o Mortal Kombat Trilogia, que é uma rack de 80 MB, como eu já expliquei, tá? Então, e o preço desse aqui é muito caro, é uns 800 reais, até mil reais, dependendo aí da onde você vai comprar, tá? Isso aqui é mais pra colecionadores exigentes, né? Pra quem quer ter uma experiência foda, né? A experiência Ultimate, né? Que aí vai rodar toda a existência que for lançando, né? Esse aqui roda. Mas pra quem é jogador casual, recomendo comprar um Everdrive chinesinho mesmo, que também resolve o problema, mas não roda o Mortal Kombat Trilogia, tá? Que é uma rack com 57 personagens e roda... tem combo novo, Fatality novo e tudo mais. Eu vou posicionar a câmera aqui, ó. Então, bora lá. Não vai dar pra ver todos os detalhes 100%, tá? Mas, vamos lá? Em 3, 2, 1... Já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein? Tem perdido esse vídeo. Então, sem mais delongas, olha aí, pessoal. Ultimate Mortal Kombat Trilogia do Mega Drive. Oh! Mas colecionador, como assim? O cartucho é pequenininho? Cara, muitas pessoas falaram que ia ser uma gambiarreira de fio, que ia ser um cartucho monstruoso, um cartucho pesado, que ia ser um cartucho não sei o quê. Cara, o cartucho é extremamente fino, leve, sem teoria, o pessoal esquece que nós estamos numa era que a tecnologia é muito avançada, tá ligado? Você consegue colocar um jogo de Play 4 dentro de um cartão de memória e rodar ele num PS Vita, né? Então, cara, eu fui foda agora, hein? Mas, enfim, né? É um chip leve, simples. Não vou falar da qualidade do bicho, cara. Não importa a qualidade. O negócio liga, funciona e você joga, acabou. Tem gente que quer saber muito da parte técnica, mas é apenas um chip normal agora, sim, né? Não é tão normal assim, porque minha câmera não vai conseguir ver. Mas deixa eu ver. Nem eu tô conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler o que tá escrito aqui. É... Não dá pra ler. Eu tô de... Eu tirei o óculos aqui. Também não consigo ler. Tem uma escrita aqui, né? Enfim, aqui tá até um rabisquinho, ó. Não dá pra ler. Eu não consigo ler daqui, tá? Um reflexo. Mas é um chip simples, não é pesado. Ele é leve. Só tem esse... Esse conectorzinho aqui. É... Não tem muita teoria, tá? Pra quem achou que esse cartucho ia vir um chip extremamente gigantesco, né? É... Quebrou a cara, tá? E é o hack mais poderoso do Mega Drive, essa Mortal Kombat Trilogia. Quem não conhece, eu vou deixar o card aqui no final do vídeo, tá? E uma curiosidade, né? A galera que acompanha o canal do colecionador vai ver também, já no próximo vídeo, né? Assim que o do Imaginera ali, né? Rodando no novo Mega Drive, tá? Ali tá rodando duas Mortal Kombat ali, Mortal Kombat 3 Ultimate no novo Mega e no Feihau, né? Mas, outra curiosidade que eu também quero mostrar pra vocês é esse cartucho aqui que ninguém conhece. E esse cartucho aqui é Zika. Esse cartucho não era vendido. Olha aí, emoções fortes podemos sentir. Só que essa label, ela foi criada por um fã, né? Mas o cartucho é verdadeiro. Então, emoções fortes podemos sentir nos próximos vídeos. Ficamos por aqui, galera. Comenta aí, o que vocês acharam? Valeu a pena? Essa Mortal Kombat Trilogia aqui. Você acha que os caras fizeram mágica? Ficou de bom grado? Um chip fininho? O pessoal achou que em bramar de fio ia ser muito pesado? A galera que se interessar e quiser comprar esse cartucho, porque não é qualquer Everdrive que roda esse jogo, né? Eu vou deixar o contato do Jeremias e também na loja Retro Gamers. Eles também têm lá a pronta entrega, tá? Então, ah, colecionador, onde compra? Eu vou falar pra você, ô cidadão, eu falei no vídeo onde compra. Tá lá, na descrição. Então, segue o fluxo aí, Ultimate Mortal Kombat Trilogia. O hack mais poderoso do Mega Drive, com combos, ataques, magias, brutality. Só o Shao Kahn tem 7 fatalities, mano. Tô calmo. Ficamos por assim. Forte abraço. Pra você que quiser conhecer mais sobre esse universo do Mega Drive, se inscreva no canal. E compartilha também pra ajudar, porque dá trabalho deixar tudo assim, mano. Beleza, galerinha? Mega Drive! Ultimate Mortal Kombat Trilogia. O passado... É agora! Uuuuh! Uuuuh! E aí